Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR, trazendo para você as notícias do governo federal. O novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, assume hoje o cargo na instituição. A cerimônia será daqui a pouco aqui em Brasília, nós temos imagens do auditório onde será realizada essa solenidade. A NBR transmite ao vivo a cerimônia a qualquer momento, está marcada para agora, para as três horas, então a qualquer momento a gente pode voltar com essa cerimônia, não perca. E hoje o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Oc, disse que pretende retomar cerca de 15 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que estavam paralisadas. Segundo ele, o assunto vai ser discutido esta semana com o ministro das cidades, Bruno Araújo. Em uma conversa com jornalistas, Oc disse ainda que a Caixa está avaliando outras formas de financiamento para a casa própria. Ele também descartou qualquer perspectiva para a elevação de juros no crédito imobiliário. E saíram as novas regras para instituições que queiram participar do programa Minha Casa Minha Vida para a área rural. Nessa categoria, instituições sem fins lucrativos fazem parceria com o governo para administrar as obras. De acordo com o Ministério das Cidades, uma das mudanças é adotar critérios de avaliação iguais para as entidades que queiram participar do programa. Agora, as instituições que conseguirem adquirir mais pontos no sistema de níveis de habilitação desenvolvido pelo Ministério também poderão construir um número maior de casas. Esse sistema leva em conta critérios como experiência em processos de autogestão ou gestão habitacional e ações de promoção do desenvolvimento rural sustentável. Outra mudança é o fim do sistema de pontuação. Antes, entidades que fossem filiadas a determinadas confederações, por exemplo, recebiam pontos extras. E o governo brasileiro lamentou a morte de 50 pessoas durante um ataque a uma boate em Orlando, nos Estados Unidos. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem as informações para a gente do Palácio do Planalto. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos. O Ministério das Relações Exteriores informou que não há registro de brasileiros entre as vítimas do ataque a boate Pulse em Orlando. Em nota, o governo brasileiro reafirmou seu mais firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo. Pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, lamentou a tragédia ocorrida nos Estados Unidos neste fim de semana e expressou solidariedade às famílias das vítimas. E aqui no Palácio do Planalto, daqui a pouquinho, o presidente Temer recebe o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo. Em seguida, às quatro da tarde, Temer se reúne com o ministro das Cidades, Bruno Araújo. Voltamos com você, Jaime. Luana, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.